Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Esse é o canal Roberto Luna, Sítios à Venda. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem breve, bem resumido, falando com você, você mesmo quer comprar um sítio na região nossa, ou a chácara, um sítio na área sequeira. Roberto, eu vou comprar um sítio na região sul, na área sequeira. O sítio não tem energia, o sítio não está limpo, está no mato, não tem nada. O que eu devo fazer? Eu compro ou não compro? Essas perguntas, essas abordagens, eu vou estar falando nesse vídeo de hoje. Preste a minha atenção, fique atento ao vídeo. Já convido você que não é inscrito no canal para se inscrever, ativar o sino de notificações para continuar recebendo nosso conteúdo. Tá bom? A partir de agora, fique atento, que eu vou falar todas essas abordagens no vídeo. Esclarecer para vocês esses assuntos, que é muito importante na compra do seu sítio. Já estou com o meu mascote aqui, ó. Esse que é o nosso pintinho, o nome dele é Pinguim. Pinguim é o nome dele. Ele nasceu com uma deficiência nas pernas, e não conseguiu acompanhar a mãe. Ele chocou, né, com a galinha. Aí a mãe saiu andando, e ele não deu conta de acompanhar, que ele tem problema nas pernas. Aí eu coloquei o nome dele de Pinguim, que ele anda igual um pinguim mesmo. Ele é criado e enjeitado, está aqui em cima do meu ombro aqui, ó. Ele gosta de ficar no ombro. E vou ficar o tempo todo comigo aqui, para a gente descontrair e gravar o vídeo para vocês. Então fica atento aí. Se você também é inscrito, já deixa o like. Deixa o like, compartilha o vídeo também com os amigos. Comenta aí embaixo também, sobre o assunto, tem alguma dúvida. Vamos esclarecer, ser o mais breve possível aqui. Aí nós temos muitos seguidores nossos que acompanham o nosso canal, que estão sempre à procura de terra para comprar. E a gente tenta esclarecer o máximo possível. A gente conversa com um e com o outro nos comentários, nos vídeos, ou no zap, a gente responde. Só que não consegue abrangir em todo, né? E o vídeo é mais esclarecedor, é melhor para a gente estar abordando esse assunto, tá, pessoal? Recentemente eu fiz um vídeo falando já sobre as taxas que é cobrada lá no Projeto Jaíba. Aquelas áreas irrigadas, né? Elas têm água à vontade, o canal ali tem o canal na frente do sítio, que aí você pode usar aquela água. Só que ela tem um valor, tem as taxas, né? Para ser paga. Eu fiz um vídeo sobre isso aí, vou deixar aqui abaixo na descrição. E já hoje eu vou falar diferente. Vou falar, tem pessoas que não querem comprar um sítio lá no Projeto Jaíba, na área irrigada, e preferem comprar o sítio na área sequeira. Área sequeira, pessoal, vou também fazer um breve esclarecimento, né, para quem não entenda sobre esse assunto. Área sequeira é o quê? É uma área que é seca, o nome já fala, sequeira, né? Seca. Ela não tem rio. Área sequeira é aquela área que não tem água na superfície da terra. Ela é totalmente seca, a gente vê assim. A água vai estar lá no subsolo, que é encontrada através da escavação de um poço. A gente chama isso aí de área sequeira. Então eu vou estar falando um vídeo esclarecendo sobre isso aí. Comprar um sítio na área sequeira. É que, de vez em quando, a gente está postando sítios aqui na região, na área sequeira, e as pessoas têm dúvida, perguntam muito sobre esse assunto. Então eu vou esclarecer nesse assunto aí. para você ter muito cuidado para não jogar seu dinheiro fora, não frustrar seu sonho. Tem pessoas de vários estados, né? À procura de terra na nossa região, que gostou da região nossa. Através de nossos vídeos, está despertando muitas pessoas para vir investir na região nossa. Só que eu tento fazer o máximo possível para esclarecer, para você não frustrar seu sonho, e não jogar fora seu dinheiro. A gente batalha a vida toda para conseguir um recurso, para um dia sonhando de morar num sítio, num lugar mais tranquilo. Mas se não tiver cuidado, esse sonho pode se tornar um pesadelo, né? Depois você arrepende e não consegue mais sair daquela situação. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mais rápido. Só que é muitas coisas para ser observadas que eu vou estar falando. Fique atento, não pula o vídeo, não. Se você pular o vídeo para frente, não vai conseguir entender. Então, fica atento a esses detalhes que eu vou falar, que é muito importante. Então, já falei um pouco sobre área sequeira, né? Terreno sequeiro. Aqui onde eu moro, é um terreno sequeiro. Alguns amigos que vêm aqui já viam, constatou, nem outros que estão postos no canal. A minha água é do poço artesiano. Aqui, todos os sitianos em volta, todo mundo tem um poço artesiano. De onde puxa água para o sítio, né? Para manter o sítio. Você não vai pagar nada pela água. É só pela energia, né? Para ligar a bomba, acionar a bomba e puxar a água. Só que tem uns detalhes, pessoal, para observar, que eu vou esclarecer nesse vídeo. Eu já fiz até um vídeo sobre isso aí também. Eu tenho um vídeo no canal, já tem quase dois anos. Como fazer uma compra segura, né? Não rogar seu dinheiro fora. Era bem assim o título do vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo também, caso alguém quiser ver. Mas eu creio que muitas pessoas não viram. Ou então também não entendeu. Recentemente eu postei um sítio, né? Vendendo aqui perto também. Que é uma área sequeira. Era um preço bem razoável, né? Bem acessível a todos, né? Preço baixo por hectare. E tem outros que me procuram também. Eu não filmei ainda, devido à falta de tempo, né? Por causa do nosso sítio aqui. Mas o que tem que observar, pessoal? Tem muitos sítios à venda aí que tem mata. O terreno não está limpo. Tem mata no terreno. E as pessoas vêm e compram aquele terreno. E na minha opinião, isso é a minha opinião, eu não aconselho, eu não faço isso. Porque as leis ambientais hoje não podem mais desmatar nada, pessoal, na região nossa. Eu creio que em toda região, né? Essa é a lei, é a lei federal. Não pode desmatar nada. Se você comprar um terreno que tiver mato, e você ir lá e desmatar, tirar aquele mato, né? É sujeito à multa. E a multa não é barata. A multa é muitas vezes mais do que o terreno ainda. Eles calculam por cada ave, né? Que tem aquele terreno. A ave de lei, né? Só que hoje também as leis estão bem rigorosas, que não está olhando mais assim só madeira de lei, que é a arueira, é braúna, aquelas aves de lei. Estão olhando muito também qualquer um mato. Teve pessoas aqui próximas de casa mesmo que desfez um desmatezinho que não era nem mato, era só aqueles capoeirão que a gente fala, Juquira. E foram multados por isso. Então a gente está... Eu quero fazer o vídeo esclarecendo esse assunto aí. Para você não comprar uma área assim que tiver mata, para você não arriscar. Não sei o que você quer o terreno para deixar daquele jeito lá, né? Fazer um bosque, fazer um criando de abelha, fazer outra coisa. E a gente tenta ser mais transparente, orientar. Já teve pessoas que vieram aqui em casa, eu orientei também pessoalmente, quem veio aqui. E acabaram comprando também, naquela vontade de ter um sítio. É muito bom também, é bom demais ter um sítio, mas tem que ter esses cuidados aí para depois não se arrepender. Ou então falar que eu não avisei, né? Então eu estava devendo esse assunto falar sobre esse vídeo, sobre as terras sequeiras e hoje eu tirei um tempinho para falar com vocês aí. Ah, mas pode perguntar só ao Alberto, mas por que você anuncia então esse sítio, você põe no canal? Por que pessoal? Nós temos um canal de sítios à venda. Aí as pessoas têm um sítio, me procura, a maioria são todas conhecidas, todos amigos da gente, né? que vêm e procuram, Roberto, tem um sítio para vender, você anuncia para mim, você coloca no canal para mim vender, precisando vender o sítio. Aí eu falo, não, eu vou lá e coloco, eu vou, faço o vídeo, não posso dizer que não vou fazer. Tem alguns que eu devido o tempo eu não faço, mas a maioria eu vou lá e faço, né? Mas o vídeo vai para o ar, aí vocês vão assistir. Só que sim, todo mundo que assiste o vídeo são pessoas adultas, né? Inteligentes, que tenham noção também das coisas. E a gente tem que abrir a mente, ter esses cuidados para não fazer, não comprar um sítio que não é, que não é do agrado. Também, traz a esposa também, vem com a família, com a esposa, leva lá, olha, você gostou da região, gostou do lugar? Gostei, né? Tudo em conformidade, assim. Conversa com os vizinhos também, ali próximo. Eu penso que dessa forma, orientar da melhor forma, que por mais que a gente fala no vídeo, por mais que eu mostre no meu canal aqui, mas o canal não tem uma dimensão da região toda. É bom que a pessoa vem com essa região, questão de clima também, se vai adaptar no clima. Outro detalhe muito importante também que as pessoas estão deixando passar despercebido, é a questão do acesso para o sítio. Tem uns estradas aí que não passam carro, nem caminhonete traçado, é 4x4, não passa, já teve caso aqui, perto da minha casa mesmo que caminhonete ficou atolada, não passou, porque as caminhonetes da empresa que faz manutenção na energia aqui, passou, ficou numa lagoa aqui que teve que um trator puxar eles lá. Aí como é que você vai comprar um sítio que quando chega nesse período de chuva, cria aquelas porças de água e se você não passa, você não vai para o seu sítio ou não vem, você não sai, fica isolado ali. Então são detalhes que se você não prestar atenção você faz uma compra que depois você vai arrepender para o resto da vida. Mas outro ponto importante também, energia no sítio, pessoal. Energia no sítio. Tem sítio que você compra, que a pessoa vai lá e compra, não tem uma rede de energia na frente do sítio. Outro problema sério, a nossa concessionária aqui em Minas Gerais é a CEMIG e eu já tenho conhecimento sobre isso, eu já fui várias vezes na CEMIG, eles me orientaram, falou o seguinte, qualquer extensão de rede que você pedir, o prazo mínimo deles é 24 meses, que são dois anos, prazo mínimo, que aí eles vão executando essas obras que já tem, antiga, até chegar ao seu pedido ali, a extensão de rede que fala. E a extensão de rede não é barata, é paga. Qualquer extensão de rede você puxar ali um poste, passa uma rede na frente do seu terreno aqui para você puxar um poste para dentro, só um poste, que eles não colocam o transformador mais na rede, lá na rua, tem que puxar um poste para dentro do seu sítio e lá eles vão colocar o transformador para fornecer energia para você. Então, já fizemos também um orçamento, você puxar um poste para dentro do seu sítio, fica de 14 a 16 mil reais, um poste só, 50 metros, o máximo vai puxar. Agora, imagina você fazer uma rede grande de 500 metros, 1.000 metros, 400, 300, observa esse detalhe ali, além da demora que vai ter para você conseguir colocar energia, vai ter um gasto e acaba ficando caro. Então, eu tento orientar da melhor forma possível, compra um sítio, você vai comprar um sítio, eu tenho um dinheiro para comprar um sítio, eu vendi minha casa, eu vendi meu carro, eu vendi minha fazenda, eu vendi um apartamento, um exemplo, você está com dinheiro, compra um sítio, primeira coisa, que tem energia, que tem um bom acesso para o sítio, que já está limpo, que não precisa ser, e ter que desmatar, correr o risco de ser multado, que hoje a monitoramento, hoje é tudo via satélite, qualquer terreno hoje que tem mata por aqui, é vigiado via satélite, a polícia ambiental, eles têm um monitoramento nessa região, que fica o satélite sempre observando, viu ali um lugar que tem mata, de repente, abriu, tirou a mata, caiu, depois o satélite focou, está limpo, eles mandam os agentes da polícia lá no terreno, e vão, de caras, de qualquer forma, para notificar, aí você vai ter que entrar com recurso, para tentar ganhar a casa, mas geralmente não ganha, porque você fez um desbate lícito, né, observe esse detalhe direitinho, não faça coisa precipitada, é uma orientação que eu estou dando, porque eu estou aqui na região, e a gente conhece casos, e são muitos casos que a gente conhece de pessoas que não se atentou a isso, e deu errado, tanto aqui, como no projeto Jaiba também, no projeto também, algumas pessoas também que vieram, compraram o sítio lá, e depois, por questão de não adaptar com o clima, questão, outras questões também, ficou frustrado, teve que retornar, outros estão vendendo o sítio, já tem alguns casos que estão vendendo de novo, para poder retornar, que não se atentou a esses detalhes, mas o meu canal aqui, eu sempre estou orientando o máximo possível, quando algum seguidor vem em casa também, conversa comigo, ele sabe, quem já veio aqui em casa, vai constatar, e sabe, eu sento nessa mesa aqui, tomando café aqui, ou seja, almoçando aqui, aí a gente conversa, eu falo toda, passo toda informação que precisa para eles, da melhor forma, e através do vídeo, melhor ainda, fica mais esclarecedor, que aí todos vão ter essa noção, essa explicação, tá bom pessoal, espero que vocês tenham entendido, muito cuidado ao comprar seu sítio, não faça coisa que depois você vai arrepender, eu quero que você venha para cá, eu quero que você venha para a região nossa, eu quero que venha, venha mesmo para cá, para ser nossos vizinhos, para ser nossos amigos aqui, para a gente formar, crescer essa corrente do bem na região nossa, mas que você venha e fique feliz, que você fique feliz, sua esposa, seus filhos, seus pais, fica feliz, todo mundo tem aquela alegria de estar, com aquela compra, com aquele sonho, para depois não arrepender, tá bom pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por estar sempre nos acompanhando, deixe os comentários se você gostou, também da explicação, se ficou mais alguma dúvida, eu posso fazer outro vídeo sobre isso aí, eu vou falar depois também, como que é para a gente conseguir a água, do poço artesiano também, eu vou fazer um vídeo sobre isso aí também, talvez você compre um sítio, não tem, está só a terra, está limpa, não tem que desmatar, já está pronta, uma terra boa, uma terra de qualidade, você olha a terra, gostou da localização, e agora tem que ter água, e agora, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso aí, porque é bem complicado também, não é fácil também não, para conseguir a água, tem as licenças também, tem os gastos também, entendeu, mas eu vou fazer um vídeo depois, sobre isso aí, sobre perfuração de poço artesiano, aqui na região nossa tem tudo, tem as empresas que furam, tem o pessoal que marca o poço, tem os equipamentos que vendem na cidade, que tem tudo, que precisa, mas tem uns detalhezinhos, que eu vou fazer um vídeo explicando também, orientando a você também, que quer comprar um sítio, não vou alongar muito agora não, para não ficar muito longo o vídeo, para você assistir com calma, e entender todos esses detalhes aí, tá bom, espero que tenha entendido, e obrigado pela atenção, gostei que ficou até agora, vendo o nosso vídeo aqui, ter essa paciência, muito obrigado, e até o próximo vídeo, tá, tchau pessoal, fique com Deus, pepiu, pepiu, Vamos lá. Vamos lá.